Bem vindos nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports trazendo pra vocês explicações úteis para o seu dia a dia de coisas que a gente muitas vezes não entende de dentro do Lost Ark. Qual a diferença entre Attack Power e Dano? E o Dano ele vem aqui com vários nomes, vou até expandir isso aqui, as vezes é escrito Damage, as vezes é escrito Damage to Falls, as vezes vem escrito Output Damage, cada hora vem escrito uma coisa, mas é tudo igual, tá bom? E Attack Power, beleza? O Attack Power é um atributo que ele tá ali na sua telinha, no P, se você aperta P você vai no Attack Power ali, ele é originário do nível da sua arma, do Attack Power da sua arma, junto com o coeficiente da sua força, destreza ou inteligência, e é basicamente a capacidade de dano que o seu personagem tem. Ah Ogro, mas você falou capacidade de dano, como é que o Attack Power se liga ao dano? Qual que é a diferença? Aí a gente faz aqui um diagrama pra vocês, né? Eu tenho por exemplo uma skill chamada Fireball, vou desenhar aqui. Tá aqui, essa é minha habilidade de Fireball, obrigado né, eu escolhi aqui o Paint Brush que é uma ferramenta tecnológica já pra fazer esse tipo de coisa, e essa aqui é a minha Fireball. E a Fireball, ela tem um coeficiente, tá bom? Esse coeficiente é ligado ao meu Attack Power, tá? Cada skill tem um coeficiente e ele multiplica pelo Attack Power. Vamos dizer que o coeficiente da Fireball é 14 e que eu tenha 500 de Attack Power, tá? Ele é multiplicado sempre pelo seu Attack Power, uma skill que é mais rápida, tem um cooldown menor, vai ter um coeficiente menor, tá? Mas é sempre o seu Attack Power multiplicado por um coeficiente. E aí existe um número fixo, um número flat, né? Um número chapado, que ele é somado depois da conta, tá bom? E isso aqui é igual ao seu dano, tá? Isso aqui é igual ao seu dano, beleza? Esse é o seu dano, o dano de saído, que eles chamam de Output Damage, é o dano total. Então se você aumenta o seu Attack Power, você aumenta uma porção do seu dano, mas não todo o seu dano. Então nós temos aqui, por exemplo, 14 vezes 500 dá 7 mil. 9.500 no total de dano, seria somado aqui no final. 7 mil, eu não sei nem fazer uma matemática básica 14 vezes 500, você tá vendo que eu tô puxando o calculador aqui, né? Então vai 9.500 de dano. Aí você pega, por exemplo, um engraving chamado Grudge. O Grudge, ele aumenta 20% o seu dano. Quer dizer que ele vai pegar esses 14 vezes 500 mais 2.500 e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai multiplicar isso aqui tudo por 1.2, entendeu? Esse é o Grudge, vezes 1.2. E esse é um aumento de 20% no seu dano. E isso aqui vai dar um aumento substancialmente maior do que se você aumentar o seu Attack Power em 20%. O Cursed Doll aumenta o Attack Power, o Mass Increase aumenta o Attack Power. Tem outras skills tantas que aumentam o Attack Power. A Adrenaline aumenta o Attack Power, não aumenta dano. É por isso que o Grudge acaba, sendo no final das contas, tão mais forte do que as outras opções. Vamos fazer aqui uma conta rápida, como se a gente estivesse usando o Cursed Doll. Vamos fazer de conta que o Cursed Doll não é 16%, ele é 20%. E a gente vai aumentar aqui. A gente vai multiplicar o 500 por 1.2, que é o meu Engraving, né? O meu Engraving, vou aumentar o meu Attack Power em 20%. Vou multiplicar por 14, que é o meu coeficiente. E vou adicionar aos 2.500, que é o meu valor fixo, né? E vamos ver quanto que vai dar isso. Então tá aqui, fiz a conta rapidinho. O Cursed Doll, caso ele fosse 20%, o meu dano final seria de 10.900. Já o Grudge, como ele é dano, dano final, ele leva pra 11.400. Lembrando que o Cursed Doll tá aqui embutido no Attack Power, que não faz apenas uma parte do dano final. E o Grudge, ele multiplica o dano inteiro. Tem algumas peculiaridades, tá? Para o final do jogo, essa parcela fixa do dano de cada uma das skills, e é por isso que algumas classes, elas, a gente fala que escala melhor. Soulfish, a gente tem visto aí, Soulfish Striker, Dead Eye, Sharpshooter, classes que estão tendo dificuldades em relação ao dano no começo do Tier 3. É porque essa escalabilidade não afeta muito bem essas classes, não funciona muito bem pra essas classes no começo do Tier 3. Quando essas classes chegam no item level 1.600, lá no coreano, tá muito melhor balanceado. Porque eles estão pensando o jogo, a Smilegate tá pensando e balanceando o jogo de acordo com os dados que eles têm lá, que funcionam pro final do jogo, pro conteúdo mais à frente. É por isso que essas classes são impopulares agora. É por isso que essas classes parecem desbalanceadas. Porque à medida que o item level vai subindo, essa parte, o Attack Power vai ficando muito maior. Imagina que ao invés de 500, o Attack Power vai pra 50 mil. Essa parcela aqui de 2.500, que agora tá sendo somada a uma parcela de 7 mil, vai ser 2.500 somado com uma parcela de 70 mil. Então isso aqui vai ficando ínfimo. Aí o Attack Power vai se aproximando cada vez mais do dano. O Attack Power vai ficando cada vez menos distinguível do dano, porque essa parcela aqui, essa fração aqui, deixa de ser significativa. E a empresa ainda não corrigiu isso. Não fez alguma coisa proporcional à medida que o item level vai subindo. Então o item level vai subindo, o Attack Power explode, ao invés de ser 500 vai pra 50k. Mas eu queria trazer pra vocês o quanto que esse scaling em relação ao Attack Power, ele acaba influenciando muito mais do que o fator chapado aqui, do que o número fixo que cada skill recebe. Esse número fixo, claro, ele aumenta com o level, assim como os multiplicadores também aumentam com o level das skills. Então depois o seu personagem vai ficando mais forte, depois o level 55, 56, 57, você vai colocando nível 11, nível 12 nas skills. E aí fica muito mais forte. E essa parcela aqui, ela vai se tornando menos significativa. Mas agora você sabe a diferença de Attack Power e dano. Você sabe como que o Attack Power influencia no dano. E você já sabe que qualquer engraving que te ofereça dano, ou qualquer skill que te ofereça dano, qualquer tripod que te ofereça dano, e não Attack Power, ele é um dano de saída. Ele é uma multiplicação direta de todos os outros fatores. E ele vai escalar muito melhor no final do que somente o Attack Power que precisa ter outras coisas multiplicando ele. Beleza? Espero que tenha ficado transparente pra vocês, já que o conceito não é transparente dentro do jogo. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe o seu like e compartilhe. E se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv.comogro a partir das 4 da tarde. Um beijo no Ogro, nosso conteúdo é diferente. Até a próxima.